Oi gente, no vídeo de hoje eu vou revitalizar meu cabelo aqui com vocês Eu vou mostrar como transformar meu cabelo que estava assim A ficar assim Então gente, pra vocês ficarem sabendo de tudo, continuem assistindo esse vídeo Mas antes de iniciar o vídeo, gente, eu vou pedir pra vocês votarem muito aqui em mim Porque eu tô participando do desafio Melius É um desafio para youtubers, onde vai ter várias premiações Então gente, me ajudem a conquistar esse desafio Eu quero muito investir aqui no canal, em uma câmera boa, em um celular bom Trazer qualidade aqui pro canal, tá bom? Então não se esqueçam de votar e compartilhar aí entre seus amigos, familiares Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Meu cabelo já tá há uns 3 dias que eu não lavo Eu tenho usado muito esse seda aqui Porque eu já disse em alguns vídeos aqui pra vocês Que ele dá muito brilho no cabelo Porém, os produtos da seda costumam dar caspa Aquela falsa caspa, né? Mas eu sempre procuro não aplicar tanto na raiz Aplico mais na extensão Como eu vou precisar colocar em algumas partes aqui da raiz Eu vou usar esse aqui, ó Que é a gelatina ativadora da Apsi Porque ela é liberada tanto pra low quanto pra low É um finalizador legal pra usar no day after também E a terceira coisa, gente, é água Eu não tenho um borrifador de água Então eu uso água da torneira Eu uso água aqui no copo e coloco na minha cabeça E assim eu vou me virando aqui em casa Eu vou umedecer ele aqui com creme E água Durar aqui um pouquinho de água Caraca E assim eu vou me virando aqui em casa E aí eu vou passando assim, ó Agora vamos para o outro lado Mais produto E assim eu vou me virando aqui em casa Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Sabia que isso não ia dar certo Gente, eu vou fazendo isso aqui, ó E depois eu vou amassando pra voltar Eu puxo e amasso Certo? Ó como já ficou bem mais arrumadinho, ó Retou mais o frizz Agora é a hora da gelatina Ela é bem líquida, ó Então ela é muito fácil de aplicar E pronto, gente O cabelo está revitalizadíssimo Vamos esperar ele secar E aí eu já volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou Gente, tô aqui de volta com o resultado Olha só Esse cabelo Como ficou maravilhoso Olha como ele tá bem enroladinho, ó Como ele ficou enroladinho do começo até o final E olha que eu não fiz dedo liso Eu não fiz nada Eu apenas fiz aquele processo de passar o creme E depois me vim com a mão amassando O fato de eu ter usado produtos leves Deixaram meus cachos assim Mais soltos, mais volumosos E leves Não ficou aquele cacho pesado, sabe? Queria mandar um super beijo pra Luciana Mancini E pra Bruna Sabino Um super beijo pra vocês Então é isso, meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham gostado aí da revitalização Um beijão pra vocês Tchau E até amanhã